Murilo, você vê que não gostou! Manda o balde pra rolar, viado! Esses dias eu tava com o ferreira do meu lado Falando sobre mulher, os conselhos, tá ligado? Várias mina que eu peguei, já em cima de pinga Que quando passa na rua, tu olha e não acredita Mas gozar ser feliz, não tem nada igual Na Juicy taquei o pau, na Manda taquei o pau Na Patrícia taquei o pau, é tudo xeréca igual Na Carol taquei o pau, na Manda taquei o pau Na Paula taquei o pau, é tudo xeréca de igual Taquei o pau, é tudo xeréca de igual Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Esses dias eu tava com o ferreira do meu lado Falando sobre mulher, os conselhos, tá ligado? Várias mina que eu peguei, já em cima de pinga Que quando passa na rua, tu olha e não acredita Mas gozar ser feliz, não tem nada igual Na Juicy taquei o pau, na Manda taquei o pau Na Patrícia taquei o pau, é tudo xeréca igual Na Carol taquei o pau, na Manda taquei o pau Na Paula taquei o pau, é tudo xeréca de igual Taquei o pau, é tudo xeréca de igual Taquei o pau, é tudo xeréca de igual Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Vai, vai, vai